Alargamento da praia e uma nova avenida na orla devem transformar o cenário de Itapema. Em Itapema, a aguardada obra de alargamento da faixa de areia da meia-praia, atualmente em fase de licenciamento ambiental, é apenas uma parte de um projeto mais amplo e ambicioso. A Operação Urbana Consorciada Meia Praia prevê a transformação total da orla com a construção de uma nova avenida a beira-mar entre as ruas 165 e 321. A abertura dessa nova faixa de rolamento pretende melhorar significativamente a mobilidade na região. Atualmente, as ruas Nereu Ramos e 2ª avenida concentram o maior fluxo de veículos. Com a nova avenida, o tráfego será redistribuído, utilizando aproximadamente as 50 ruas transversais da meia-praia para acessos diretos à orla, aliviando a pressão nas vias principais. O projeto inclui a criação de um sistema de mobilidade e transporte integrado, com ciclovias ao longo da orla, novos estacionamentos e facilidades para pedestres. Essas melhorias visam facilitar o trânsito na área central de Itapema, proporcionando uma via de tráfego amigável e segura para todos. A requalificação da praia também pretende fortalecer o setor de bares, restaurantes, comércio e serviços à beira-mar, atraindo novos investimentos e aumentando a valorização dos empreendimentos imobiliários de frente para a praia. Espera-se um impacto direto no aumento da procura por salas comerciais e uma revitalização econômica na região.